E aí rapaziada, como é que cês tão? Tem alguma dúvida? Rapaziada, é o seguinte cara, vamo começar mais um vídeo cabuloso aqui Dessa vez eu tô postando um vídeo de vlogs Eu postei esse vídeo também no canal de Valorant Tô postando aqui agora também, que é o seguinte rapaziada Vou começar a fazer uns vlogzinhos pra vocês aqui agora Tô postando esse vídeo aqui pra poder promover O meu canal de vlogs, fechou rapaziada? Vamo ajudar o canal de vlogs a bater mil inscritos aí Com o desse pé na porta, o link vai tá na descrição do vídeo Família, então corre lá e me fortalece Demais família, que é o seguinte, vou trazer vários vlogs Pra vocês aí rapaziada, o segundo vídeo Agora vai vir lá no canal de vlogs Que vai ser o seguinte rapaziada, eu vou mostrar como que é um dia Na obra com o meu irmão e etc, fechou? Pra mostrar pra vocês e tudo, pra mostrar minha vida também Meu dia a dia, ver que, da onde que eu vim, da onde que eu sou E etc, fechou rapaziada? Então corre lá e se inscreve que eu dou esse pé na porta O link tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado Fechou família? Tamo junto demais e bora pro vídeo E aí rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamo começar mais um vídeo Cabuloso aqui, dessa vez mano Mais um vídeo não né, o primeiro vídeo do canal aí Nessa pegada de vlog E daily vlog e etc, fechou família? Rapaziada, é o seguinte cara, vamo mostrar pra vocês aqui hoje A minha casa e o meu setup também Família, vamo mostrar pra vocês aí Muita gente pede e etc, então bora lá Com o meu pé na porta, naquele jeitão filho E é isso, ó, vamo começar aqui Que eu tô no meu quarto, fechou mano? Meu quarto, minha caminha aí, tá ligado? Meu irmão me deu essa cama, essa cama foi muito boa Apresentão do meu irmão aí, meu irmão nota 10 Meu irmão mais velho, quem quiser seguir no Instagram Pode seguir também, sei lá, segue não Porque eu não sei se ele vai gostar, não é muita influência não, tá ligado? Mas fechou rapaziada Comodazinha, minha mãe me deu essa cômoda aqui, fechou? Todas as coisas que eu tenho foi dada por família, etc Vem esse ladozinho aqui, etc Ó, como o dozinho é muito filé, eu guardo minhas roupas aqui, olha As cuecas, filho, o negócio todo Só dobrei minhas roupas Porque eu ia gravar esse vídeo Porque é tudo uma bagunça, fechou? Então bora aqui pra cozinha aqui, depois eu vou voltar pra mostrar o setup Aqui na cozinha aqui, rapaziada O microondazinho a gente leva aqui, mano Deixa ele fora da tomada, porque esse negócio aqui Liga sozinho de madrugada, eu fico achando que é o É os espírito aí doidão de que suco Mano, deixa os negócios aqui Da cozinha aqui, olha Porque quando não tem armário, o Betanga não para de latir, né? Como não tem armário Então eu organizei tudo aqui É um organizado não organizado, né? Porque na moral mesmo, que coisa feia Mas tá de boa, mano Tá de boa Quando o sol vai melhorar aí, vamos fazer acontecer, fechou? Fogãozinho, naquele jeitão, filho, tá ligado? E rapaziada, o seguinte, cara Vou pedir até uma dica Tentei limpar o fogão Não consegui Joguei produto, joguei tudo Não sai esse negócio por nada Pessoal aí que manja de casa aí, mano Podia dar aquela moral, tá ligado? Aquela dica do que eu passo nesse fogão aqui Para limpar esse trem, fechou? Que eu não consegui não, mano A pia aqui, mano Deixa sujar umas coisinhas aqui Para poder estar ligado Vamos mostrar que é artificial demais O que é que pega? Pô, tava imundo Então eu falei Pô, se eu deixar muito limpo Não sou eu A sujeira faz parte de mim já, tá ligado? Então é desse night, mano E aqui, rapaziada Tem a geladeira, mano A famosa geladeira que vocês fortaleceram aí Que o dois pés na porta Naquele jeitão, filho Vamos abrir aqui, ó Mostrar por dentro Tem um arrozinho com feijão ali, olha Tá ligado? Fiz pouco e etc Tem manteiguinha com leite e tal Tem que fazer umas compras também Vou lá fazer hoje E etc, fechou? Geladeira que vocês fortaleceram Com o dois pés na porta, rapaziada Sério mesmo Vocês foram brabo Oi, bateu uma meta muito rápido Eu queria agradecer demais Foi uma conquista de vocês, fechou? De vocês Ih, é nóis, família Vocês são cabulosos, mano Bora aqui para a sala Aqui naquele jeitão Que é o seguinte A sala, mano Não tem nada Só tem uma mesinha aqui Que é do meu irmão Que ele guarda as coisas dele Tem a ração dos cachorros ali No canto ali, fechou? Ó, cadeirinha aqui, etc Esse negócio que era para colocar na janela E tudo Mas vai colocar depois ainda E etc Limpei a sala também Só para poder gravar esse vídeo E olha o Betanguinha ali Ó o Betanguinha Dá um salve, Betanguinha Sou safado Betanguque é parceiro Parceiro, tá ligado? Então essa salinha Daqui a pouco eu vou colocar um sofá aqui Quando eu tiver um dinheiro E uma televisão também, né, família? Porque, tá ligado, né, velho? Não dá para viver sem Não, dá sim Eu estou vivendo Então bora aqui, rapaziada Vou mostrar para vocês aqui, olha É... Como é que chama isso aqui, rapaziada? Sala... Ah, tem a máquina de lavar aqui A sala da máquina de lavar E você tem doido aí? Fechou a maquinazinha aqui Naquele pique O banheirinho fica aqui Não vou mostrar o banheiro para vocês Porque, na moral Não está aquela crocância toda, não Fechou? Não lavei tudo, não Aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Daquela abertura aqui, ó Eita, nós Não está legal, hein? Banheirinho aqui Eita, fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Nossa, eu estou tão sedentário Que eu estou ofegante Cara, mousezinho Muita gente perguntou Meu mouse é um G403 Da Logitech aqui, olha Melhor mouse do mundo, filho Bom pra caramba Recomendo O fone de ouvido É esse daqui, olha O Fallen Mossego Versão branco e rosa Bonitaço, mano Branco e roxo Bonitaço Bom pra caramba Essa daqui é minha mesa em geral Olha, fica desse jeito, tá ligado? E eu uso essas duas lâmpadas aqui, olha Que eu comprei Na internet Saiu R$20,00 as duas, mano Baratão, tá ligado? Não compra na loja não Na loja sairia por R$60,00 cada Saiu R$20,00 as duas Então, bom pra caramba Aí eu jogo as luzes na parede aqui Pra poder dar aquela iluminação Da hora e tudo E a minha webcam fica aqui em cima Aqui, rapaziada, ó Fica solta aqui em cima dessa caixinha Que ele fica na altura perfeita O PC, mano Já sabe a config e tudo É esse PC aí que eu uso Entendeu? Da Acer Bom pra caramba E etc Eu uso esse segundo monitor aqui Ele é Full HD também, etc Muito bom pra poder ler o chat, etc Mousepad da HyperX aí, olha Um tapetão gigante, olha Gigante Mas não recomendo muito esse mousepad não, tá? É beleza Teclado Da Red Dragon Não recomendo também não Marca horrorosa E minha cadeira, rapaziada A cadeirinha tá naquele jeitão, tá ligado? Daquele jeitão mesmo Olha aí, olha A cadeirinha já tá desgastada aqui Já tenho ela há três anos já Comprei ela quando o canal tava grande Naquela época lá E só é uma graninha legal Eu comprei ela Mas Tamo recuperando aí, fechou? Mano Cadeirinha sensacional Ela é cadeira pra gente grande Porque quem não sabe Eu tenho 1,90m, tá ligado? Cadeirinha de gente grande E, mano Muito boa Mas É isso, mano E as coisas E a caminha do pai, olha O que que acontecem as coisas? As mais que acontecem aqui, rapaziada Durmo muito, filho Filho Durmo demais aqui, tá ligado? Durmo muito Não tem como Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo aí, mano Tá ligado? Viu aí, mostrei a minha casa E o meu setup pra vocês, fechou? Rapaziada Deixa o like do vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a crescer agora também Vamos vir nessa pegada Vou trazer o próximo vídeo pra vocês agora Que é o seguinte É Um dia numa obra com o meu irmão, fechou? Vou mostrar pra vocês Como que eu ajudei lá na obra E etc Muita gente Isso aí também é pra mostrar pra vocês Que, pô Parei a Playboy, não Nunca fui Playboy, fechou? Mas é isso, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram lá também Fechou, família? Tamo junto demais E a noite E a noite